De nave importada, eu cheguei na balada 6602 escape na garupa uma gata De 24k, no pulso um sub-água Já raiado nas tatuas, os bico não entendeu nada Final de semana nós parte pra praia O jet no engate, Ford, Fuso, Amarok Ou então a macerate, festinha no iate Nós tá patrocinando a top de elite Com o bonde tá colando Se é pra viver forgando, a gente vive bem Tô sentando várias grifes e contando as notas de cem Vamos brindar do jeito que a vida tá A crise não chegou aqui, então conta as notas Vamos brindar do jeito que a vida tá A crise não chegou aqui, então conta as notas De nave importada, eu cheguei na balada 6602 escape na garupa uma gata De 24k, no pulso um sub-água Já raiado nas tatuas, os bico não entendeu nada Final de semana nós parte pra praia O jet no engate, Ford, Fuso, Amarok Ou então a macerate, festinha no iate Nós tá patrocinando a top de elite Com o bonde tá colando Se é pra viver forgando, a gente vive bem Tô sentando várias grifes e contando as notas de cem Vamos brindar do jeito que a vida tá A crise não chegou aqui, então conta as notas Vamos brindar do jeito que a vida tá A crise não chegou aqui, então conta as notas